Eu te proponho, nós nos amarmos, nos aplicarmos Neste momento, tudo lá fora deixa ficar Eu te proponho, te dar meu corpo, depois do amor, o meu conforto E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz Eu te proponho, na madrugada, você cansado Te dar meu braço, no meu abraço, fazer você dormir Eu te proponho, não dizer nada Seguimos juntos a mesma estrada Que continua, depois do amor, no amanhecer Eu te proponho, eu te proponho Eu te proponho, eu te proponho Eu te proponho, então eu te proponho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL